Olá pessoal caçadores do sul em ação através olha o interior que a gente está aqui e aí o que tem aqui ó é uma casa bem antiga e a gente falou aí com o Nelson e o Anderson estão lá em cima estavam conversando com a gente agora estão trabalhando na lavoura de fumo e eles vão caminhando no meio do fumo estão separando para classificar para ver se não tem praga ou coisa assim né para eu acho que a grita estão cortando as folhas aqui tipo estão com problema ou a plantação tá precisando de chuva tá com chuva escassa aqui no Rio do Sul os últimos dias anos né essa terra arrendada ó e esse aqui a mãe dele sempre dizia já que era o lugar do Jacó e então ela tá aberta a casa há muito tempo abandonado pelo que o Nelson se lembra faz uns 20 anos já que tem essa casa aí e esse tempo todo ela tá abandonada é um jeito de construir diferente vocês vão notar perante as casas que a gente normalmente filma porque a gente tá numa outra região e a gente tá num outro interior e aqui é de origem pomerana e eles falam um alemão é diferente é um dialeto diferente é o dialeto pomerano né e eu falo o alemão dependendo é um pouquinho eu entendo né mas a maioria não dá para entender e se eu falar ele também não entende tudo e é tudo alemão é tudo de origem alemã né e aí vamos dar uma olhadinha por dentro aqui é tipo uma garagem ela toda montada com barro aqui ó lá estão eles ó é o dia-a-dia aqui tem plantação de batata doce ó e isso aqui é batata doce e cuidar para não pisar em cima e essa é a casa dos fundos ela tem tipo um puxado ó e aquelas aquela telha que é aquela antiga que o pessoal dizia que era aquela feita nas coxas né aqui vocês vão ver bastante tem uma região que vão ver bastante essa telha aí e lá vão eles ó e com certeza vão ver o vídeo também que a gente vai deixar anotado já o nome do canal todo mundo que a gente conversa aí sobre as casas todo mundo já é inscrito nosso também e vamos dar uma olhada lá dentro agora a casa um olha ele não sabia dizer o certo mas com certeza deve ter perto dos 100 anos aqui é uma região muito antiga ó ó tudo com barro eu gostei do com barro mas um barro mais branco aqui né porque é mais arenoso ó ó aqui já tem até capim dentro aqui tem um par uma parte que arrancou as telhas né e aqui deu uma enxurada um dia e entrou água aqui então tinha parquê dentro o chão era aquele de madeira com as madeirinha né o parquê e trouxe bastante lama aqui para dentro mas já faz anos também também ó então provavelmente aqui era a cozinha e a sala de jantar aqui era cozinha ó aqui aqui era cozinha e ali era o cano saiu o cano do fogão a lenha ali tem uns azulejos para por lá no caso da parte de superior da pia né e olha essas olha essas azulejinha aqui no chão é um exágeno e aí aqui tem umas coisas antigas também usadas na lavoura aqui ó um arado é isso aqui alguém consertava bicicleta aqui então isso aqui não faz parte ó ó o arado é o jeito que é aqui ó que esse aqui gruda na terra e revira a terra e os bois puxam lá na frente boi ou um tratorzinho né mas antigamente era boi né ó aqui tem outro ó o boi puxava dali botava o boi preso ali na frente puxava e essa partezinha aqui ó que é um uma pazinha ó ela é diferente aqui ó é que essa aqui tem uma função e esse ali tem outra função aquele é com três ganchos esse aqui é um para fazer umas valetinha maiores porque daí eles fazem as valetinha caso onde planta o fumo a peça de bicicleta aí pelo jeito a bicicleta mais antiga já também é bom para plantar milho a máquina de plantar milho tem bastante roda de bicicleta de moto aí alguém consertava provavelmente um balancinho lá e aqui tem uma madeira no chão o show né verde com rosa cor diferente né uma foice e a gente tá procura de um cadarão enorme que tem pra cá né a gente até nem vai falar o endereço né porque aqui a gente já já foi criticado que a gente só filmava lugares onde é chave na mão né mas a gente também não invade lugar nenhum a gente vai pedir autorização né por isso que muitas vezes é chave na mão então o pessoal que não gosta de gravar com chave na mão gosta de invadir vai ter que procurar que aqui a gente tem a gente tem a gente tem a gente e provavelmente esse cadarão até já vai estar no canal porque a gente está atrás dele a caça tem dois aqui que a gente tem marcado e para amanhã mais uma fazenda antiga também e aí o pessoal que acha que não é com chave na mão que se grava as casas né vai ter que procurar se quiser achar e tem cada um tem um jeito né respeito não tem problema nenhum mas a gente prefere fazer com chave na mão com autorização do que ficar invadindo os lugares e quando tá fechado como é que vai fazer se não se não pegar a chave na mão né elas são peças de bicicleta de bicicleta e de moto tem corrente ó aqui tem uma tesoura antiga essa aqui eles usam para podar o fumo até o pessoal usa também para para podar as paredes os paredes de uva aí tem um osso peças até de motocera também tem brasilite nova telhas novas esses bancos tem um banco tem dois bancos e uma mesa aqui bem legal ele diz que é o vizinho da frente que guarda aí ó ó e a tábua da mesa e os bancos tem aquele banco do interior mesmo né que é quando sai o churrasquinho no domingo nas comunidades se junta todo mundo ao redor aí e vão bora e tem um pratinho que tem isso a porcelana E aí E aí tá ruim de mostrar olha ele reflete é muito clarinho ali as flores ó e agora Pratinho de porcelana Ali tem umas Garrafas, né? Mas é tudo de cerveja Não tem uma Garrafinha antiga, não Cimento, umas coisas pra fazer uma obra Provavelmente E é isso aí Olha lá Ah, a parte aqui também tá aberta As portas bem rústicas Bem legal, né? Eu acho interessante, pelo menos, acho bonito assim As portas rústicas e as janelas Bem rústicas Imagina a idade disso aqui, né? Pelas dobradiças Até eu acredito que não Tenho que ver Máximo cem anos, ó Que não é uma dobradiça Aquelas Meio que medievais, digamos assim, né? Ó, estão todas elas iguais Ali também são assim Mas Montada tudo a barro Então, pelo que a gente conhece Aqui tem mais um arado, ó Eu acho que ali são os pés da mesa Uma janela Tem a outra no chão Aqui Calendário de Ciclete 2014 É que eles guardam coisas aqui, né? Então, seriam seis anos Mas isso não quer dizer Porque ele Diz que Uns vinte anos que ele se lembra Que não tem ninguém morando aqui Até Ficava alguém pra pousar aí Mas Não morando Pousar é só, tipo, dormir de vez em quando Alguma coisa assim, né? Só pra um abrigo Olha o foro Pessoal, deixa o like Se inscrevam no canal Quem não é inscrito, tá? O único jeito pra vocês ajudarem E não custa absolutamente nada É deixando o like E se inscrevendo no canal É a única coisa que a gente pede Ali parece que tem uma casca de ovo Acho que tem um ninho grande aí É a única coisa, gente Não pede nada Não tem Não quer ajuda Nada disso É só o like E se inscrever no canal Só É o jeito que vocês podem ajudar E muito o canal E não custa nada Pra vocês não custa nada Aí tem mais aquelas lojotinhas Alguém deve ter separado Então tá, pessoal Mostrar por fora pra vocês aí Um pouquinho E aí a gente vai ficando por aqui Vamos a caça agora Do casarão Um casarão Não vou nem falar o nome Mas que se a gente achar ele Que não estamos longe Que eles já conhecem aqui, tá? E se a gente achar ele Com certeza Já vai estar no canal Quando a gente Quando for esse vídeo ao ar Provavelmente já vai estar No canal também E pelo que os vizinhos falaram É enorme E vale a pena Assistir Vale a pena Dar uma olhada lá O pessoal daqui Assim, ó Tá acostumado Com casas antigas Quando eles se impressionam Com alguma coisa É porque vale a pena mesmo Aí tem que ir atrás Porque É porque é muito antigo Gente, é isso aí então Lá estão eles trabalhando Vou me despedir deles também E até o próximo vídeo, pessoal E até o próximo vídeo